Música Fala galerinha, tudo bom com vocês? Olha só, Júnior Santos na área, pra você que não me conhece O vídeo de hoje é o vídeo que vai sair um pouco da rotina Falando do que a gente sempre fala Assim tá melhor, o sol tá batendo bem na lata do rapaz É um vídeo saindo um pouco da rotina, né? Dando, digamos que é um vlog, mas ao mesmo tempo uma aventura O cabelo de sarará mesmo, de bombril E hoje, olha só, vou levar vocês pra fazer um passeio comigo Um passeio que eu acho que vai ser até divertido Vou levar vocês hoje, lá em cima Lá no alto daquela montanha Bora nesse passeio? Tô aqui Com essa menininha E falar nisso, pessoal, olha só Essa aqui, pra quem não sabe, é a moto da minha irmã E ela não tem nome ainda A gente tá precisando de conseguir um nome pra ela Aí eu vou até pedir pra vocês que deixem Nos comentários aí um nome pra ela Eu vou tá gravando com Opa, assim Opa, assim tá massa Eu vou tá gravando com a GoPro, a imagem ali E... E vamos subir Vamos ver o que tem de bom lá em cima Mostrar pra vocês, olha lá Bora, nessa aventura com a gente Valeu Fala, galera Vamos embora, então, nessa aventura Não sou acostumado a fazer motovlog Como a galera faz aí, ó Tchocoso Né? O Panda, lá da Califórnia Né? O Sassá também grava bastante com moto Mas o Sassá é mais profissional, né? O Sassá, ele corre mesmo em pista Tem também o... O camarada que é o mito aí De motovlog que mora fora Que é o... O Rafael Do motofirmador Zucá Então eu vou fazer hoje aqui Esse motovlog inspirado nessa moçada Não poderia deixar De... De citar também o nome do meu brother Rodrigo 90 Né? Vamos ver se essa bizinha Vai dar conta de subir aqui, né? Aí, ó Rê, lasqueira Mete a primeira, senhoras, papai Aí, ó A última vez que eu vim aqui, pessoal Que eu vim aqui nessa... Que eu fiz essa aventura aqui Foi, tipo, uma semana antes de sair do Brasil Pros Estados Unidos Eu vim aqui À noite É... Dar uma despedida da minha cidade E tal Dar uma olhada nela De como ela é por cima Eu... Nossa Eu tava em casa Agora Eu tenho... Eu, na verdade Eu tinha uma reunião Tinha não Eu tenho uma reunião daqui a pouco Ali pro negócio de um trabalho Que eu tenho que fazer Mas eu falei Velho O tempo tá muito bonito Eu vou dar uma subida Lá naquela imbiturébaz Ibituruna, viu, pessoal Pico do Ibituruna Se você pesquisar aí no Google, aí, ó Você vai ver Aqui A nossa cidade aqui Ela é conhecida como a capital Mundial do voo livre Aquelas asadeltas Parapente e tal Aquelas paradas que ficam no ar Aqui é a capital mundial Do voo livre Olha a cidade Olha a cidade lá embaixo, olha Vamos olhando pra frente Porque olhar pra trás agora não dá Daqui a pouco a gente para E dá uma olhadinha Tem muito morro pra subir ainda aqui Pra gente ficar olhando pra trás agora Olha lá A imagem, pessoal Da tamanho dessa pedra É muito alto, né A cidade está ficando pra trás E nós vamos vendo por enquanto aqui Só malato, pessoal E uma coisa que eu queria Que eu queria comentar pra vocês A estrada aqui é bem ruim, né Igual vocês estão vendo Ui, caceta Foi mal É, a estrada é bem ruim Mas tem um amigo meu Que ele Que ele ganhou pra vereador Aqui na cidade Que parece que eles conseguiram Um projeto pra Pavimentar essa estrada Pra ter um acesso melhor, né Porque esse aqui é o nosso ponto turístico Da cidade É isso aqui, ó E é muito massa É muito bonito Pra galera que gosta de paisagem Aí, ó Eu recomendaria muito, muito, muito Vocês virem aqui e conhecer É Bem bacana Ai, caramba Velho, eu nunca imaginei Que eu fosse fazer motovlog Quem diria, moçada Foi um dos primeiros canais Assim, de fora Que eu comecei a trocar ideia Foi com o Rafael Do Motofilmadores UK Eu falo Rapaz, tem hora que Tipo assim, em Londres Em Londres lá A mão é invertida, né E eu ficava vendo ele assim, rapaz Tinha hora que eu pensava Que ele ia entrar Debaixo de um caminhão Muitas vezes Eu começava a assistir os vídeos Do Rafael Assim, eu parava na metade Fiquei Nossa, meu Deus do céu Dá uma agonia Agora eu tô aqui Pilotando moto bastante É um casalzinho que parece Olha É um casal aqui mesmo Tá, só aquela buzinadinha Olha lá a cidade Olha a cidade, pessoal Olha a cidade lá E aqui vemos nós É só monte Só pasto Laceira Muito massa Você viu Pra vir assim Um finalzinho de semana Na parte da manhã Pra você pegar assim Muitas das vezes Hoje mesmo na parte da manhã Tava pura neblina É... Eu acho que tava cobrindo Essa parte aqui Onde eu tô passando Tava cheio de neblina Na parte da manhã É muito massa Muito, 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 muito Massa mesmo Opa Deixa eu dar uma reduzidinha Aqui na bichinha É muito massa Você vir aqui Fica coberto assim Você vê A neblina indo Pessoal De pouco a pouco Indo embora E o sol saindo Há muitos anos atrás Eu subia Eu escal... Bom, fizemos uma escalada, né? Mas aí é por outro lado Tem um lugar lá Que a gente sobe andando É tipo assim Você anda umas 5 horas Imagina Subindo andando Esse morro Aí, ó Bora Rapaz, a vizinha tá aguentando, hein? A vizinha tá aguentando O sambaleleiro da parada, hein? A gente precisa de colocar um nome nela, pessoal A gente precisa de colocar um nome nessa vizinha aqui Aí eu tava falando Eu assistia o Rafael E me dava uma agonia do caramba É, de segunda não vai Tem que ir de primeira mesmo Tem que ir de primeirinha aqui Sussa Porque senão não dá, fiote Aí, olha só Pra você ver Eita lasqueira aqui, ó Um penhasco, olha Olha o perigo Gente, alguém tem que fazer alguma coisa aqui Fazer o quê? Eu não sei Mas alguma coisa tem que fazer Pessoal, aqui começou a ficar um pouco fresco Olha só que massa Olha que doideira, pessoal Ah, e aqui em cima Do outro lado Tem chalé Tem uns chalézinhos que você aluga Pra você passar lá o final de semana Você passar o final de semana Ah, pra você passar o final de semana O dia de semana O dia que você quiser passar Você pode passar Aqui, olha só As casinhas aí O Márcio tá vendendo as barracas aí Gente, quem quiser comprar O Márcio tá vendendo as barracas aí Eita as barracas aí Eita as barracas aí Eita as barracas aí Eita as barracas aí O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É, não, é essa aqui mesmo. Vamos ver o ar. É. Pessoal, olha isso. A galera de... Sente a pressão. Tchau, tchau. Mostar o ferro. Aí, deixa eu abrir aqui um pouco. Respirar um pouco desse ar. Ah, o pessoal tá tirando fotos aqui. Cara, tá tirando fotos. Ui, caceta. Tá mal. Olha aí, o camarada aqui, ó. É, só... Olha isso, pessoal. Nossa, a cidade é bem pequena. Ah. Aqui tem a imagem de uma santa aqui também. E assim, olha. Vou parar a moto aqui um pouquinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem um barzinho aqui. Poxa, eu não trouxe, foi dinheiro. Tem um barzinho, mas eu não trouxe dinheiro. Eu trouxe só o cartão. E o cartão que eu uso da conta da minha irmã, ele não pode... Ele não pode, é... Como é que fala? É... Passar ele não. É só na máquina. Aí, olha aqui. Passando pra vocês ali. Eu acho que tem rapaz, ele vai pular agora, ó. Vai saltar agora. Olha lá ele. Colocando lá o negócio. Olha isso, pessoal. Aqui é onde eles pulam de... De... Asa delta, né? Olha, se eu não me engano, aquele cara ali tá de paraglider. E aqui tá de asa delta. Olha a rampa. Muito legal, né? Não sei se tá ventando aí. Deixa eu tentar acertar o microfone aqui. E o medo de escorregar aqui essas tábuas podres, velho, hein? O bom é que a queda não é muito... Nossa, ali embaixo ali é, hein? Olha isso. Muito massa, né? Vamos ver ali... O outro lado. Vamos ver aqui o outro lado. Deixa eu subir. Aqui tem do outro lado também, olha. O pessoal que pula, que solta... Ai. O pessoal que solta desse lado. Aqui tem um casal aqui, ó. Agora, tá de boa. Tchau. 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 Deixa eu ver aqui, nem sei se pode vir de moto aqui, mas eu tô vindo, não tem nenhuma placa dizendo nada, pelo menos eu não vi Agora deixa eu desligar, aqui ó Deixa eu ver Ah pessoal, olha isso Olha onde nós chegamos Olha onde nós chegamos Que loucura Então pessoal, olha só Nós vamos ficando por aqui com esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse passeio Parece que já tá escurecendo Espero mesmo, de verdade que vocês tenham gostado E tipo, se rolar viagens pra fazer Se vocês querem que eu continue postando pra vocês Estamos terminando aqui esse vídeo com essa imagem bonita De governador Valadares Por cima Tá ventando um pouco Espero que o áudio esteja legal Mas isso aí, se você gostou do vídeo, você já sabe Deixa o seu joinha Deixa comentário pra vídeos novos aqui pra gente também Pessoal, nós estamos precisando aí de umas ideias Algo que não seja muito invasivo, entendeu? Que não invada muito a privacidade da gente Estamos aqui pra responder a galera Espero a compreensão de vocês aí Por não ter tempo assim Suficiente pra responder todo mundo Mas na medida do possível A gente, né Tenta fazer o possível aí pra agradar a galera E é isso aí pessoal Beijo, Júnior Santos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo